Aqui a Anel comunicou que a bandeira tarifária da conta de luz ficará mais cara neste mês de abril. A conta de energia elétrica ficará mais cara neste mês de abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai elevar a bandeira tarifária para a cor amarela, o que gera cobranças adicionais para os consumidores. De acordo com a Anel, a conta de luz ficará R$ 1,34 mais caro por quilowatt consumido. De acordo com a Anel, os motivos para que o mês de abril opere na bandeira amarela foram os baixos volumes de chuvas nos reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Uma notícia que não agrada em nada aos consumidores, principalmente aqueles que dependem da energia elétrica para sobreviver. O caso do Seu Sebastião, que é proprietário de uma venda na Vila Alegre. No comércio, são quatro freezers e com as restrições de funcionamento por conta da pandemia do novo coronavírus, a conta de luz vai salgar ainda mais o orçamento. Com essas restrições que tem agora, que a gente fica mais fechado, e as contas continuam altando. Pela quantidade de freezers que eu tenho aqui, eu acredito que eu pago muita energia, que deveria pagar bem menos. Na faixa de uns 380, 350, por aí, seria o preço ideal, pela quantidade de freezers que eu tenho aqui e pelo que eu gasto. Agora, pelo que me cobra, hoje, sim, Davi, mais um aumento, em cima de uma desgrama dessa que a gente está vivendo, então se torna a situação bem mais difícil para a gente. Segundo o comunicado da Anel, o reajuste será de R$ 1,34 por 100 kW consumido. Mas, de acordo com o comerciante, no boleto final, o reajuste é bem maior. Na realidade, eles podem anunciar aí que vem R$ 1,30, R$ 1,40 a cada 100 kW. Mas eu acredito que, no mínimo, o reajuste, eu vou confirmar, devido que eu estou gastando menos, e eu posso mostrar para vocês, na próxima conta minha, que chega aqui no dia 13, eu aposto com você que ela vem no mínimo de R$ 15 a R$ 20 a mais. No mínimo, quer dizer, vai dar um aumento no mínimo de R$ 20, de R$ 15 a R$ 12 a R$ 15%.